Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais um dia feliz na vida do atleticano, né? Já são 10 jogos sem derrota desde o jogo contra o Libertá e espero que a gente vá bem além 12, 13, 15, 20 jogos sem derrota porque essa rotina que o Atlético tá acostumando a gente, ela é muito agradável, ela é muito legal. Mais uma quinta-feira que o torcedor do Atlético ele acorda com um sorriso no rosto e merecido porque o Atlético ele vai até a Bahia, joga fora de casa nessa eliminatória da Copa do Brasil, faz um bom jogo, um jogo no modo atlético, um jogo no modo filipão e a gente vai explicar o que é esse modo filipão e acaba saindo na frente nessa eliminatória, encaminha a vitória, encaminha a classificação, né? E assim, eu quero começar esse vídeo destacando a maturidade e uma declaração de um dos garotos, de um dos Piais do Caju, que é o Christian, né? O Christian perguntado ali sobre o erro que realmente resultou o primeiro gol. O Christian ele cometeu um erro sério. Ele fala algo muito interessante que eu acho que é importante a gente destacar. Ele fala, logo depois meus companheiros já me abraçaram, já me motivaram e é isso, né? O erro ele faz parte do jogo. Eu acho que a gente precisa levar muito isso em consideração. O erro faz parte do jogo. Beleza? Primeiro ponto. Segundo, o Atlético ele não pode cometer tantos erros nos inícios dos jogos. Não é só um jogo. O Atlético constantemente vem saindo atrás do placar. Se eu não me engano, dos últimos seis jogos, quatro a gente saiu atrás do placar. Corinthians, Bahia, puta juventude e Santos, sabe? Então assim, pro Atlético conseguir aumentar essa sequência de jogos invictos, pro Atlético conseguir se manter como protagonista de todas as campanhas como ele vem sendo, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, ele precisa acertar isso. Não é nem que o Atlético entra desligado. Mais uma vez o Atlético entra bem e mais uma vez toma um gol de falta. Você pode falar, puta, mas foi falha do Bento, o Cristian errou, sei lá quem não pulou na barreira. Você vai estar certo. Mas é um erro coletivo, sabe? Quando você tem um personagem, beleza. Mas é novamente um erro coletivo. E dessa vez, eu acho que nem foi tanto mérito do cobrador. Eu acho que foi mais um erro coletivo, sabe? Pra gente dar sequência nesse vídeo, eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, comentar o que você achou e comentar o seu Top 5. Os 5 jogadores que você considera que tenham sido os melhores do Atlético no jogo, beleza? E além disso, mandar um salve pros nossos patrocinadores, a KTO, a Evolução Pisos e a Melhor Academia de Curitiba, e o United Gym, que fica no bairro Água Verde, pertinho de você, pronto pra te receber. Show de bola? Aí beleza, a gente tomou gol. E uma característica desse Atlético do Filipão, graças a Deus, é um Atlético forte mentalmente, que tem capacidade de reagir, né? É um Atlético que a gente viu ao longo de 2022, muitas críticas voltadas ao fator mental, muitas críticas voltadas ao fato de ser um Atlético frágil nesse quesito, mas é um Atlético que vem se fortalecendo e vem reagindo muito ao longo da temporada pra ter essa capacidade de reação, pra ter essa capacidade de apanhar e conseguir bater. E o Atlético, ele dá um soco no Bahia num momento certeiro, assim. A gente já tava falando, puta, tomara que a gente consiga empatar pelo menos no primeiro tempo. E o Atlético, ele empata seis, sete minutos depois, num belo gol, numa primeira boa aparição do Kelvin ofensivamente. E sabe, num bom jogo do Gumoura, e o Gumoura, ele começa a construção da jogada do gol e de algo que o Christian faz muito bem, que é aparecer na área, né? O Christian tem essa característica, que bom a gente voltar a ter o Christian como titular do Atlético. A gente não conseguiu substituir o Christian, seja com o Matheus Fernandes, seja com o Pablo Siles, seja com o Cittadini. O Christian é o único no Atlético, e ele já deu uma cara diferente ao meio-campo do Atlético, que teve o Teranj, como a gente avisou, extremamente discreto, porque está cansado, sabe? A gente bateu super na tecla que não adianta forçar uma barra com o Davi, porque ele está cansado. E foi isso que o Teranj mostrou. Um jogador cansado, um jogador pouco resistente nas disputas, e o sumiço do Teranj no meio-campo fez o Christian brilhar ainda mais, sendo esse jogador criativo. O Hugo também participou bem desse jogo com bola. Os dois jogadores conseguiram tirar bem da pressão, conseguiram fazer o jogo andar. E aquilo, uma boa dupla de volante, ela sempre vai ter o seu mérito, sabe? Destacar também no primeiro tempo algumas atuações individuais que eu acho que foram bem importantes, e destacar uma movimentação específica que eu quero falar quando a gente for falar do segundo gol. Um Pablo muito procurado. Um Pablo cada vez é mais uma referência nesse time. E como eu entendo que um jogador é uma referência? Quando os próprios companheiros procuram ele. Quando os próprios companheiros deixam entender. Puts, Pablo, você é tão importante que eu quero te achar aqui a todo momento. Com o Edio tentando achar a todo momento, o Abner tentando achar a todo momento. No lado direito, o Pedro Rocha até se aproximava para tentar achar o Pablo. Então, destacável essa atuação. O Bahia, ao longo de todo o jogo, tentou atacar mais pelo seu lado direito, onde concentrava o Davó. Botava o Borel para subir. O Abner e o Nico controlaram muito bem aquela região ali, sabe? Era uma marcação bem firme mesmo. O Abner até subiu em alguns momentos para trabalhar bem ali com o Coelho. Então, acho que é importante a gente destacar. A Zaga faz uma partida bem legal na primeira etapa. E o Atlético vira o jogo no primeiro tempo. Acho isso muito importante. Até para o Filipão conseguir baixar o ritmo do jogo na segunda etapa. E o gol, o segundo gol, tem uma movimentação muito interessante. Porque o Pablo, que é essa referência, ele volta antes do meio campo para fazer o lançamento. Beleza, o jogador ali do Bahia tropeça. O Kelvin faz o cruzamento. E o Pedro Rocha preenchendo a área, ele vai lá e completa para o gol. O Pedro Rocha em nenhum momento foi o jogador da amplitude pelo lado direito. O Atlético, ele teve Coelho e Kelvin por boa parte do primeiro tempo bem abertos. Abner, Cristian, Gumoura, Terence formando o meio campo. Aí você tinha Pedro Henrique e Nico bem plantados. E Pablo e Pedro Rocha com, às vezes, Pedro Rocha fazendo o homem mais avançado, jogando à frente, sabe? Então, o Pablo saía porque ele sabia que tinha alguém para preencher a área. Uma movimentação que a gente já destacou, por exemplo, no gol do Vitor Rocha contra o Cuiabá. O Pablo, ele pode sair à vontade. E ele só precisa lembrar que alguém precisa compensar ele. É aquilo. Quer fazer a mais? Show de bola. Mas lembra que seu papel é ser atacante, sabe? O Atlético, ele vai para o segundo tempo com uma boa vantagem. No começo do segundo tempo, ele tem até uma pressãozinha do Bahia. E a coisa mais natural do mundo, o Bahia pressionar, sabe? E aos oito minutos, o Filipão, ele começa a mudar o time. Começa a botar jogadores para dar mais um volume ali no meio campo, para segurar um pouquinho mais essa bola. E para fazer o jogo que o Filipão, ele gosta, sabe? Não importa o jogo que eu gosto, o jogo que você gosta. Desculpa, eu estou com soluço. Mas o jogo que o Filipão gosta é esse. Constrói uma vantagem e não corre riscos. E assim, algumas chances no começo, mas depois, assim, Eric entrou bem, Cittadini entrou bem, deram um volume ali no meio campo, uma competitividade interessante para o meio campo, sabe? Para disputar bem ali com o meio campo do Bahia, que tinha até um Danielzinho aparecendo mais no primeiro tempo, mais no segundo tempo. Conseguiu fazer bem pouco. Um Babi entrando e segurando algumas bolas de maneira muito eficiente, sabe? É um Babi que a gente vê que cada jogo que passa, ele entra melhor. Um Pedrinho, já que a gente não tinha aquela opção de velocidade pelo lado, e a gente estava precisando de um escape, já que o Coelho cansou. O Coelho fez um jogo mais coletivo. Um jogo que ele olhou mais a partida, mas senti falta do Coelho num contra um, senti falta do Coelho nesse jogo mais direto que ele tem. Então o Pedrinho entrou para ajudar a ser esse escape, criou algumas boas situações, quase faz um golaço no segundo tempo, sabe? É muito importante a gente destacar esses jogadores que vêm para o banco. E o Matheus Felipe, ele fez o que ele está muito acostumado a fazer, que é entrar de maneira segura, entrar de maneira bem significativa ali no jogo, para que a gente não corresse riscos. E eu acho que é isso. O segundo tempo foi bem da maneira, Filipão, a gente gostando ou não. É a maneira que vem dando certo dos últimos cinco jogos fora de casa. Quatro vitórias. Ah é, Filipão, você chegou para mudar o nosso destino e fazer a gente sonhar. Você prometeu e está fazendo. Vamos para o Top 5? Eu fiz até uma listinha para não esquecer aqui dos jogadores que eu mais gostei, pelo menos ao longo do jogo. E eu vou botar em quinto o Abner. Eu achei que o Abner, ele controlou muito o lado que o Bahia decidiu atacar. O Bahia falou o seguinte, eu vou fortalecer o meu lado direito. E o Abner falou, beleza, você pode fortalecer. Mas não vai acontecer muita coisa aqui. O Abner foi bem em desarmes, foi bem em interceptações, foi bem em rebatidas. Um jogador que organiza muito o jogo, vendo esse jogo de frente. Então, vindo de trás, é um cara que consegue trazer uma qualidade bem interessante para essa distribuição, para um jogo mais curto ou para um jogo mais longo. Então, o Abner discretinho na dele, em alguns momentos vindo para o meio campo, em outros momentos na ultrapassagem, faz um jogo bem interessante. E é aquilo, a gente precisa entender a intenção do outro time e quem impediu que a intenção do outro time acontecesse. Então, vou dar essa moral para o Abner. Número 4. Eu vou botar o Pedro Henrique. Gostei muito da atuação do Pedro Henrique. Naturalmente, poderia ser o Nico, tá? Eu só queria representar a zaga com alguém. Mas, como o Pedro Henrique é um cara que oscila mais, quando ele não oscila, eu faço questão de dizer. Eu acho que o Pedro Henrique também ganhou boas disputas ali contra o Rodalega. Tem um carrinho que ele dá dentro da área que é fundamental, sim. Eu acho que o Rodalega faria uma finalização que levaria a muito perigo. Então, gostei muito do jogo do Pedro Henrique. Número 3. Hugo Moura distribuindo bem o jogo, aparecendo bem na frente, sabe? É um cara que a gente sempre fala que ele é muito ruf-ruf, que ele é muito camisa 5, muito volantão, mas hoje fez um jogo bem consciente, bem legal, assim, distribuindo o jogo, sabendo o que fazer, bem nas transições, sabe? Participa da construção do primeiro gol. Então, acho que o Hugo Moura, ele merece esse reconhecimento. Número 2. Ai, como é bom te ter de volta, Christian. Como é bom te ter de volta, meu filho. Tirando o jogo da pressão, lateralizando na saída de bola pra qualificar, pegando essa bola no pé dos zagueiros e avançando, entrando na área, levando perigo, organizando o jogo, criando. É o dono do nosso meio-campo, não tem jeito. Terence pode ser até o melhor jogador da temporada do Atlético, mas o Christian é o dono do nosso meio-campo. Número 1. Kelvinho. Pelas duas participações em gol, mas pelo jogo que fez, sendo esse cara da transição, sendo esse cara agressivo, sendo esse cara que chegava com facilidade pra tanto dar assistência pros seus companheiros, mas quase fez um gol na reta final ali, numa belíssima finalização. Então, a gente vai fazer um vídeo falando sobre a atuação do Kelvin, sobre o momento do Kelvin. Kelvin já tinha decidido o Atletiba, volta a ser muito importante contra o Bahia. E era aquele lateral que a gente falava, né? Eu só quero um lateral que não comprometa. O Kelvin vem comprometendo e ainda vem fazendo suas gracinhas lá na frente. Então, belíssimo jogo do Kelvin. Pra mim, o melhor jogo do Kelvin desde o jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil.